Uma nova competição entre as escolas do Estado vai incentivar o uso de fontes de energia limpas e renováveis. É o concurso Escola Sustentável, criado por uma lei aprovada pelos deputados. O objetivo é conscientizar crianças e jovens sobre os benefícios da geração de eletricidade a partir do aproveitamento da luz do sol e da força dos ventos, por exemplo. Escolas públicas e privadas poderão escrever projetos feitos por alunos sobre produção de energia limpa.